Essa troca de experiência está sendo um negócio muito, muito fantástico, porque como eu já mencionei, eu sou completo inexperiente aqui nesse território e o Bruno já está há anos, então a gente trocou uma ideia antes a respeito para ele já me passar, ó, aqui eu vou te falar tudo pelo microfone, você vai ouvir, vai fazer, se errou alguma coisa, eu vou te dar um toque, então eu acho, assim, como é a minha primeira experiência e por estar com o Bruno produzindo desde o início, eu acho que tirou um peso das minhas costas, porque eu sinceramente pensei que fosse algo muito mais difícil, doloroso, pelo que eu vejo por aí, né, o pessoal sofrendo no estúdio, mas não, aqui a gente está super tranquilo, está sendo tudo super divertido e leve, que eu acho que é o mais importante. Trabalhar com o Quiroga, né, é muito fácil, porque trabalhar com um grande músico sempre é muito fácil. Ele é muito jovem, né, então é engraçado porque mesmo não tendo muita experiência, ele já entrega o trabalho sempre muito bom, sempre muito pronto. de ver de perto como o Quiroga, né, tão jovem iria reagir a toda pressão, porque é uma pressão, né, querendo ou não, é um primeiro trabalho que ele vem, né, e não é qualquer trabalho, né, é uma banda que já tem muitos e muitos anos de experiência, uma banda muito rodada, né, que já tocou pelo mundo todo, então realmente é uma grande responsabilidade. Eu também sinto, né, muitas vezes essa responsabilidade, mas eu acho que a experiência faz com que a gente lide melhor com isso. e como eu disse, trabalhar com o Quiroga é muito fácil e a gente já tem um tato, né, de uma dinâmica de como trabalhar juntos. Naturalmente a gente se dá bem, então é um ponto que faz com que tudo fique mais fácil, né. Ele é um cara que ouve bastante a gente, às vezes não segue o que a gente fala, mas ele sempre ouve bastante. E eu digo isso que às vezes não segue porque eu sempre brinco com ele, né, eu falo, olha, ouve o tio aqui, ouve o tio e faz o que o tio tá falando que dá bom. Tá vendo? Mas fique tranquilo, nada se cria, tudo se copia, tá certo? Eu senti, eu fiquei com medo, não funciona, mas eu moro lá aqui, eu fico impressionado. Eu fico impressionado, né, eu fico impressionado. Eu fico impressionado, né, eu fico impressionado. Obrigado.